Está previsto para a próxima segunda-feira o júri popular da mulher suspeita de jogar em uma cisterna o filho com deficiência intelectual. Bora voltar a falar ao vivo com o repórtero Rafael Gonçalves, que vai trazer mais informações para a gente desse absurdo. Então, a previsão, Rafa, é que aconteça na próxima segunda-feira. É isso? Correio Verdante Oi, João. Isso mesmo. No primeiro tribunal do júri deve acontecer esse julgamento. Ainda não foi divulgado pelo Tribunal de Justiça o horário, mas a Ivonete Pereira da Silva estará no Banco dos Réus para passar por esse momento, porque ela é acusada de ter cometido contra um filho um crime de homicídio. O caso aconteceu em setembro de 2016. A criança, no caso o rapaz, ele era uma pessoa com deficiência mental, no caso paralisia, paralisia também síndrome de Down, e ele estava na casa quando ela decidiu praticar esse ato, na casa onde moravam na zona rural de Massaranduba. Ela levou o jovem até a cisterna do local, jogou ele dentro, na expectativa de que ele nadasse, e em seguida ela também se jogou, numa tentativa de se matar. Ali, nessa situação toda, o jovem, infelizmente, não sabendo nadar, acabou morrendo. O SAMU foi acionado, ela, que estava também se afogando no local, a mãe, foi retirada de dentro do reservatório e conseguiu escapar, saiu com vida. O caso foi presenciado instantes depois pela irmã mais velha do rapaz, que tinha 16 anos na época, e conseguiu retirar eles de dentro. O SAMU, após ser acionado, confirmou o óbito do jovem e também levou a mãe para o hospital. Um caso chocante, envolvendo mãe e filho. A primeira denúncia oferecida pelo Ministério Público apontava como um homicídio simples, mas após passar pelo primeiro procedimento, no primeiro júri que é instalado, que é o júri de instrução, a Justiça reconheceu que ali haveria mais qualificadoras para a denúncia, incluindo o crime sendo cometido contra um filho, usando de meios cruéis, a impossibilidade de defesa da vítima, além do agravante, que era uma pessoa com deficiência física. Então, há aí a possibilidade dessa qualificadora ser bem maior e, na denúncia apresentada à Justiça, a pena dessa mulher também ter aí uma ampliação. A Justiça, no caso do julgamento da Ivonete, deve ser feita pelo juiz presidida, pelo juiz Fabrício Meira Macedo, que responde pelo primeiro tribunal do júri em Capina Grande e há essa expectativa da família, após todo esse período, o caso aconteceu em 2016, de que ela seja julgada já na próxima segunda-feira. Eu volto com você. Muito bem, Rafa. Obrigado. Obrigado pelas informações. Uma notícia extremamente absurda. Obrigado, Rafa. Bom trabalho para você em Campina Grande. Lá em 2016, jogou o filho com problemas intelectuais, deficiência intelectual, jogou dentro de uma cistera e depois tentou se matar também, né, Cris? Foi e se jogou lá, acabou se afogando, mas não morreu. Portanto, o julgamento previsto para esta segunda-feira é inacreditável, né? Com o próprio filho, jogou o próprio filho, matou o menino.